Queridos, quem de sã consciência não gosta de ouvir um sim? Todo mundo de sã consciência gosta de ouvir um sim. Lembra-se quando você começou a pensar em namorar com aquela garota que hoje é a sua esposa? Quando você deu a iniciativa de propor ela em namoro, a sua expectativa era de ouvir um sim. Você jamais pensou no não. E quando você foi para a sua primeira entrevista de trabalho, você foi sem expectativa de ouvir um sim, de ser contratado, de ser, de arrumar um emprego. Mas queridos, é difícil é ouvir e aceitar um não como resposta. Nós estamos sempre prontos para buscar, para ouvir um sim. Mas às vezes ouvimos alguns não. E nem sempre esse não é bem aceito, é bem vindo. O apóstolo Paulo nos diz que, quanto tudo é, porque todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, temos nele o sim e o amém. Entretanto, nós vamos ler um texto, em que vai aparecer os não, a palavra não. E esses não, vêm dos lábios do próprio Senhor Jesus. Mas por favor, não fique já preocupado, preocupada, não fique tenso, por quê? Ou então não pense, peraí, mas o pastor acabou de citar um texto que a Bíblia diz que nós temos, que todas as promessas de Deus, nós temos nele que se refere a Jesus, o sim e o amém. E agora vai falar sobre os não. Irmãos, será que o pastor está em contradição? E minha resposta é não, querido. Não há nenhuma contradição. Por quê? Isto por quê, queridos? Quando o Senhor nos diz não, Ele nos diz para o nosso próprio bem. E isso significa que, da mesma forma que o sim é para o nosso bem, o não também o é. Jesus não está pensando em você e em mim, Jesus não está pensando em nós como indivíduos, mas Jesus está pensando em nós como cidadãos que vivem na sociedade. E é justamente aqui, aí na sociedade, em que o não ganha um significado importante. Vamos ver esses não de Jesus. Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, você que estava pensando no não como negativo, eu quero dizer que nem sempre o não tem um termo negativo ou um termo de proibitivo. Mas às vezes o não, algumas vezes na palavra de Deus é como placas sinalizadoras, de orientação, de alerta, para que você e eu não façamos nada que depois venhamos nos arrependermos. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, do versículo 13 até o 17. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, se não para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma cadeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Não penseis que vi abolir a lei, ou os profetas. Não vi abolir, mas cumprir. Queridos, então o primeiro não de Jesus, ele não está dizendo eu não quero, eu não tenho. Você não, o não de Jesus é, os não de Jesus é, não perca, não faça e não pense. Não perca. Não perder o que pastor? O que Jesus não quer que eu perca? O que Jesus não quer que eu deixe? O que Jesus não quer que eu pense? Será que Jesus quer que eu seja uma pessoa que não use o meu raciocínio? Será que Jesus quer que eu seja uma pessoa que viva-se de uma maneira sem pensar na vida, sem pensar nas coisas que eu tenho a fazer? E o que eu não devo perder? Não perca. Primeiramente, não perca a sua utilidade. Jesus vai usar aqui o sal como um elemento, como uma figura de linguagem, e nessa metáfora, o sal é um elemento importante. Queridos, assim como o sal é útil na gastronomia, o cristão é útil na sociedade. O sal é um elemento importante, ele dá gosto, ele dá sabor. Sem o sal, às vezes a comida perde todo o gosto. Você pode pegar qualquer um prato gostoso, aquele que você mais goste. No meu caso, eu posso pegar, por exemplo, um prato de moqueca de peixe. Mas se não tiver um pouquinho de sal, se não tiver uma pintadinha de sal, essa moqueca já não será tão saborosa quanto se tiver alguma pintada de sal. Por isso que o sal é um elemento importante. Aí Jesus disse, se o sal perder o sabor, ele não terá utilidade. Ele não pode ser usado, ele não dará gosto, ele não terá serventia. Então Jesus está dizendo para mim e para você, não perca a sua utilidade. Mas pastor, como isso? Queridos, como eu disse, você é uma pessoa que tem utilidade para o Senhor, no contexto social que você está inserido. Não pense que você é uma pessoa que você é meramente mais uma no meio da multidão. Não pense que você faz apenas parte de uma estatística do reino de Deus. Deus começa a fazer um censo para saber quantos filhos, quantos servos ele tem. Aí nesse censo ele vai olhando assim, aqui tem mais um, tem mais um, mais uma que faz parte. Não, você não é mais um, você não é mais uma. Você é alguém importante, você é alguém útil. Deus o chamou você, não para fazer parte de uma mela estatística, não para ser mais uma, mais uma. Deus chamou você para ser útil a Ele e útil a essa sociedade. Você será sempre útil ao reino de Deus, se a sua vida for inspiradora, se você entender que você não vive para si mesmo, ou para satisfazer seus caprichos, seus desejos, mas para agradar aquele que te comprou com sua própria vida. Você será. Glória a Deus. Queridos, entenda, entenda isso que você foi chamado para viver uma vida diferente, você foi chamada para viver uma vida que primeiramente agrade aquele que pagou com seu sangue, deu a sua vida por você. Você foi escolhida no meio de uma multidão. Nós temos milhares e milhares de pessoas e dentro desses milhares você foi escolhida, você foi escolhido. Você não é, não estar aqui nessa noite, você não está no reino de Deus por um acaso, por um acidente de percurso, foi uma casualidade, não. Deus tinha um encontro marcado com você, Deus tinha um dia, Deus tinha a hora, Deus tinha tudo marcado na agenda dEle e aprovou a Ele que no dia determinado por Ele, no seu plano, Ele encontrou você. Ele mandou alguém o seu encontro. Ele levou você a um lugar onde você pôde ouvir, onde Ele usou alguém para falar aquilo que você precisava ouvir, para falar aquilo que Ele tinha para lhe falar. E Ele continua falando para você. Então, que Ele diz, não perca a sua utilidade, não perca a sua utilidade deixando-se levar pelas opiniões de pessoas que não têm como princípio de vida as coisas de Deus, os princípios do reino de Deus. Não se deixe levar por opiniões alheias, não se preocupe com o que fulano pensa, não se preocupe com o que a sociedade dita, não a sociedade diz que eu tenho que me vestir dessa forma, a sociedade diz que eu tenho que me comportar desse jeito, a sociedade está dizendo que eu tenho que viver dessa forma, não, não se preocupe com isso que é a sociedade, não se preocupe com a opinião de pessoas. Por que, pastor, eu não devo me preocupar com a opinião de outras pessoas a meu respeito? Porque você primeiro, eu primeiro, nós primeiro, precisamos preocupar-nos com o que Deus pensa, com a opinião de Deus a nosso respeito. O que é que Deus pensa a meu respeito? Aí Ele diz em Jeremias, eu que sei que pensamento tem a vosso respeito, é pensamento bom, é pensamento de paz, para lhe fazer o bem e não o mal. Deus não pensa de você nada que lhe jogue para baixo, aliás, a própria Bíblia diz, até mesmo os seus pecados que você cometeu, antes de conhecer o Senhor, Ele diz que Ele não se lembra, Ele diz que Ele lançou no mar do esquecimento, você não tem que estar lembrando disso, você não tem que ficar preocupado, ai meu Deus, o que eu fiz? E quando o diabo, tentar lembrar você o que você fez, você diz, é verdade, eu fiz tudo isso mesmo, eu não nego, eu fiz isso, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus já pagou por esse pecado, Jesus já pagou por outros pecados, e o Senhor me diz que Ele não se lembra disso, então eu não tenho que me lembrar disso, para longe de mim, Satanás, eu não quero ouvir tuas sugestões, eu quero ouvir o que Deus fala, e Deus fala de mim, Deus fala que eu sou parte de uma raça eleita, que eu sou de um povo santo, que eu sou de uma nação, que é propriedade exclusiva dEle, e essa é a opinião que norteia a minha vida, essa é a opinião que me motiva, essa é a opinião que vale para mim, quer dizer, então pastor, que eu não me devo preocupar com as críticas, depende, depende se você e eu, estamos dando motivos, para as críticas, e se essas críticas, elas são fundamentadas em coisas que eu faço, que não me agradam a Deus, e que provoca algum tipo de crítica destrutiva, ou que tenta denegrir a minha imagem, a minha personalidade como homem, como principalmente como crente, mas queridos, a opinião que vale é a do Senhor, porque o Senhor quando olha para você, o Senhor quando olha para mim, Ele me vê através, Ele vê você através de Jesus, Ele vê sobre você o sangue de Jesus, Ele vê o seu potencial, Ele não vê os seus erros, Ele não olha para você, para lançar em rosto, o que você fez de errado, para lançar as suas imperfeições, para jogar no nosso rosto, a nossa incapacidade, pelo contrário, Ele olha para nós, com o olhar de quem, com a expectativa, de que Ele pode fazer algo ainda, que é possível, é possível, que nós possamos fazer algo, que nós não acreditávamos, que é possível, e Ele está fazendo um novo homem, uma nova mulher, que Ele está transformando, Ele não vê mais, a imagem do, do primeiro Adão, Ele não vê mais a imagem, do velho homem, mas Ele vê, ainda em uniforme, o novo homem, a nova mulher, que está sendo formada, em você e em mim, e a opinião dEle, é que você é agradável aos olhos dEle, e a opinião dEle, é que você é útil, que você é uma bênção, para Ele, é um instrumento de bênção, nas mãos dEle, a opinião dEle, é que você, jamais, vai perder a sua utilidade, porque, Jesus nos chamou, e Jesus nos deixou, aqui, neste mundo, Jesus nos colocou, num contexto de sociedade, Jesus não, nos tirou, aliás, a última, oração de Jesus, segundo João, uma oração sacerdotal, Ele disse, pai, eu rogo, para que o Senhor, não os tire do mundo, mas que o Senhor, esteja, com eles, então, o plano, de Jesus, não foi tirar, não é tirar, mas é que, estando no mundo, nós sejamos, úteis, estando no mundo, nós possamos, fazer a diferença, como temos feito, e mais ainda, então, queridos, não perca, a sua utilidade, não se deixe, levar, pela opinião, de pessoas, mas, pense, no princípio, não se, não seja, contaminado, por, essa, paranoia, modernista, da sociedade, não se deixe, contaminar, com essa sociedade, modernista, que, só se preocupa, só se volta, para aquilo, que, lhe dar algum, status, lhe dar algum, prazer, a sociedade, muitas vezes, as pessoas, não perguntam, isso é certo, isso é errado, a questão, o que que isso vai, o que que eu vou lucrar, com isso, qual o prazer, que isso vai me proporcionar, e as pessoas, estão preocupadas, não se preocupam, com isso, não se preocupem, com isso, não se deixe, levar, não se deixe, ser influenciado, influenciada, pelo hedonismo, ou pelo narcisismo, porque, as vezes, a sociedade, a boa parte da sociedade, não na sua totalidade, é uma sociedade, levada, por, por estas, essas princípios, que não são de Deus, mas são do mundo, e não é para nós, é para quem é do mundo, e como você, não é do mundo, você está, mas você não é do mundo, você pertence a Deus, você é do reino celestial, a sua pátria, não está aqui, a sua morada, eterna, não é aqui, você é uma passageira, você é um passageiro, você é um peregrino, nesta terra, nós somos peregrinos, nós somos como aqueles, romeiros, que vai lá, para a Aparecida do Norte, que vai para Padre Cícero, que vai lá, para Bom Jesus da Lapa, a diferença, que eles vão, e na maioria das vezes, volta como foram, nós somos peregrinos, que estamos caminhando, para uma pátria, que o Senhor, preparou para nós, e onde o Senhor, estará conosco, para sempre, nós não vamos visitar, e retornaremos, a mesma condição, nós estamos caminhando, para lá, mas enquanto nós, caminhamos neste mundo, nós devemos, ser como Jesus, instrua aqui, o sal, ter essa utilidade, que o sal tem, e aí eu imagino, que as donas de casa, ou as pessoas, que as vezes, se aventura a cozinhar, como eu, de vez em quando, eu não sei, se você vai gostar, não sei se você, vai arriscar, uma vez, experimentar, não, mas eu sou um cozinheiro, mais ou menos, dá para, dá para matar a sua fome, então, imagina que você começa, quando você começa a pensar, principalmente, no dia de hoje, que é um dia especial, é especial, por dois motivos, primeiro, que normalmente, é o dia da semana, que nós comemos, um prato diferente, ou então, que a gente dá uma escapadinha, para a casa do sogro, eu conheço gente aqui, que é uma maravilha, sabe, tem até a opção, de um domingo, comer numa casa, e o domingo, na outra, que beleza, né, mas eu não, eu tenho que ser, ou na minha casa, ou na casa do meu sogro, certo, mas quem, tem pai perto, e sogro perto, ou sogra perto, aí é uma beleza, no domingo, as vezes, é uma disputa, aí a sogra, não, tem que vir para minha casa, minha filha, porque você não veio, a semana passada, você foi lá para a casa, dos pais dela, agora você tem que vir para minha casa, isso é uma disputa, muito agradável, isso alegra, o nosso coração, as vezes, massagia o nosso ego, mas que eles, então, domingo, é um dia especial, porque, além da comida, além do, do banquete, para os filhos do rei, para as filhas do rei, nós temos, no domingo, um banquete espiritual, nós terminamos a noite, em grande estilo, nós concluímos, nós fechamos esse dia, na presença do rei, nós fechamos esse dia, cultuando o rei, nós fechamos esse dia, com um banquete espiritual, com o maná do céu, isso é maravilhoso, durante, o dia, ou parte do dia, Deus nos concede, o maná da terra, aí você pode pensar, no que você comeu hoje, esse é o maná da terra, mas, exatamente, a partir do momento, que você colocou os pés aqui, Deus está derramando, o maná do céu, sabe por quê? Porque o maná da terra, você vai alimentar, o seu corpo, que é terreno, e o maná do céu, você vai alimentar, o seu espírito, que é eterno, oh glória a Deus, aleluia, isso é o que Deus, está fazendo, você é um escolhido, uma escolhida, com um propósito, definido por Deus, e esse propósito, é, gerar sede, naqueles que te ouvem, ter uma conduta moral, irrepreensível, e conservar, essa sua integridade, para que pessoas, te respeitem, e, vejam em você, um exemplo, a ser seguido, é isso, então queridos, não pense, você foi, escolhido, escolhida, propositalmente, especialmente, por Deus, para que, a sua vida, influencia, as pessoas, possam ver, as pessoas, percebam isso, as pessoas, começam a te admirar, as pessoas, começam a te respeitar, e diz, poxa, mas, que comportamento, tem aquele rapaz, filho de fulano de tal, que conduta, tem aquela moça, filha de fulano, e fulana de tal, olha, eu quero, que meus filhos, quando meus filhos, que são pirralhinhos, ficarem grandes, eu quero, que a minha filha, seja uma moça, igual ela, eu quero, que meu filho, seja um homem, um rapaz, igual ele, sabe por quê? porque, esse é o propósito de Deus, que as pessoas, começam a olhar para você, como é, como é, agradável, para você, para mim, e principalmente, para Deus, quando nós chegamos, no nosso ambiente de trabalho, quando nós chegamos, no nosso ambiente escolar, e as pessoas, começam, a ter um comportamento, diferente, do que é normalmente, exemplo, pastor, tem pessoas, que tem a boca suja, gostam de piadas sujas, gostam de, piadas, que muitas vezes, tentam denigrir, a imagem de outro, mas as vezes, porque, porque você é um cristão, uma cristã, uma pessoa de Deus, ao você, chegar naquele, ao chegar naquele ambiente, as pessoas, as vezes, elas mudam o assunto, ó, chegou fulano, olha, chegou o Vitão, rapaz bonito, sabe, parece assim, tipo exportação, ó, chegou o Cris, ser um rapaz, trabalhador, um rapaz direito, um rapaz bem sucedido, mas um profissional exemplar, chegou, o Tiago, aquele que, o aventureiro, das estradas, que vende, fotos, mas que, por onde passa, chama atenção, mas chama atenção, pela sua conduta, porque não faz, negócio ilícito, que não faz, negociata, que não recebe, sabe, aquela coisinha, um pouquinho aqui mais, não faz isso, queridos, como isso é bom, como é bom ser respeitado, é bom que as pessoas, te respeitem, pela mulher, pelo homem, que você é, mas também, pelo cristão, pela cristã, que você é, não, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, ela não gosta disso, ele não gosta disso, queridos, eu acredito, que, quando você ouviu, falado, os não de Jesus, você disse, meu Deus, os não de Jesus, vai vir, em uma borra doada, qual é o não, será que aquela oração, que eu fiz, será que aquilo, que eu estou pedindo, será que aquela promessa, Jesus vai dizer não, para mim, então, o primeiro lugar, não perca a sua utilidade, o primeiro não de Jesus, é você, não perca a sua utilidade, o segundo não de Jesus, é não, deixa a luz, que há em ti, se apagar, não deixa a luz, que há em ti, se apagar, queridos, você, glória a Deus, louvado seja o seu nome, queridos, em torno de você, há um farol de luz, há um foco de luz, queridos, você anda, você que anda com o Senhor, o diabo, quando começa a ver você, ele que só anda no escuro, ele é de lá, lá é o lugar dele, ele não pode chegar muito perto, por causa da luz, pode queimar, a pele desgraçada dele, há lá uma luz, porque há a luz de Jesus em você, há a presença do Espírito Santo na sua vida, queridos, então, não deixe essa luz se apagar, porque ele colocou essa luz em você, não para que essa luz, fica lá, sabe, escondidinha, tipo um abajur, sabe, quando a gente quer uma luz assim, uma meia luz, tem pessoas que não dormem com a luz acesa, mas também não dormem no escuro, então, o que é que elas fazem? Elas colocam um abajur, que é uma luz fraca, é uma meia luz, mas a luz que há em você, não é a luz de abajur, querido, não é a luz de abajur, querido, a luz que há em você, são vários megavoltos, é mais potente do que aqueles refletores de um estádio, porque o refletor do estádio só ilumina ali, tem alcance, a luz que há em você, ilumina o seu interior, ilumina outras pessoas, então, não deixe a luz que há em ti se apagar, queridos, luz fala de influência, luz fala de transparência e de verdade, portanto, seja a tua vida uma fonte inesgotável de influência, a tal ponto que pessoas se achegam a Deus, porque vê em você, e através de você, a presença de Deus, eles percebam, eles sintam o brilho da luz que há em você, e aí a vontade deles, você é como uma lâmpada, e observa quando, essas lâmpadas públicas, somente quando chove, há um fenômeno, os insetos começam a ser atraídos, por quê? Porque a luz atrai, queridos, se você é uma pessoa, que as pessoas gostam de estar com você, se você é uma pessoa, que as pessoas gostam de procurar, sintam-se feliz, sintam-se honrado, honrada, porque se as pessoas gostam de procurar, porque você é uma boa pessoa, porque você tem uma palavra, você tem uma palavra de orientação, você tem uma palavra de conselho, de sugestão, o contrário é que você devia se preocupar, se você fosse uma pessoa, que as pessoas começam a passar de largo, começam a passar de lado, ou as pessoas estão aqui conversando, conversando, quando aquela pessoa que, ela não é simpática, que ela não tem a simpatia das outras, aquela pessoa que ela é chata aos olhos das outras, quando ela chega no ambiente, um vai saindo para o outro, vai saindo para cá, as conversas se encerram, e vai saindo cada um para o seu lado, e você pensa, mas porquê? Não é o seu caso, não deve ser o seu caso, pelo contrário, se há uma luz em você, você deve ser aquela pessoa que atrai, que atrai as pessoas, que as pessoas gostam de estar com você, porquê? Porque há em você algo atrativo, há em você algo que atrai essas pessoas, há em você a luz do Senhor, isto é, há o Espírito de Deus habitando em você, e esse Espírito é Espírito de vida, esse Espírito não é de morte, esse Espírito não é de fofoca, mas é de revelação, esse Espírito não é de condenação, mas ele é de alerta, esse Espírito, é aquele que, o Senhor diz que está em nós, que nos conduz a toda a verdade, que nos revela toda a verdade, esse Espírito é aquele que intercede, esse Espírito é aquele que me ensina, que ensina a você, falar a linguagem do céu, ou seja, ele é o intérprete, nós falamos a nossa língua, na nossa linguagem, no nosso idioma, mas ele leva, ele traduz para a linguagem do céu, é por isso que Paulo diz, que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ele diz que ele intercede, porque nós não sabemos orar como convém, ou seja, só o Espírito conhece a linguagem celestial, só o Espírito conserta, mas o Senhor está dizendo, não deixe a luz, que a gente se apagar, o que ele está dizendo com isso? É o mesmo, tem a mesma, conotação, daquilo que Paulo diz, não apagueis o Espírito, não apague, não deixe o Espírito morrer, não sufoque o Espírito, não deixe que coisas do mundo, não deixe que coisas pessoais, não deixe que nada que não seja de Deus, sufoque, abafe, a luz do Espírito, ou agir do Espírito na sua vida, pelo contrário, deixe essa luz iluminar, deixe essa luz brilhar, e quanto mais ela brilha, Jesus diz que a função da luz é iluminar, e não ser ofuscada, queridos, mostre realmente, quem você é, ou seja, deixe que as pessoas te vejam, de dentro, por dentro, olharem de dentro, para fora, deixe que as pessoas te vejam por dentro, quem é você, ou seja, uma pessoa transparente, as pessoas saibam, não, você é assim, é uma pessoa transparente, você não diz que uma coisa é outra, você não finge que uma coisa é outra, você não fala uma coisa hoje, e amanhã fala outra, você não faz uma coisa hoje, e amanhã faz outra, você não, não bendiz o nome do Senhor hoje, e amaldiz amanhã, pelo contrário, deixe as pessoas, e ver a beleza, que há dentro de você, sabe, quando, Deus mandou Samuel, escolher um rei, esse pastor, já ouviu essa história, menos vezes, mas que é a predileta, de alguns assuntos, mas é da Bíblia, e é maravilhosa, é maravilhosa, para nos ensinar, um princípio divino, muito interessante, então Samuel, vai com, com, o azeite, vai com um chifre de carneiro, que era para derramar um azeite, para escolher um filho de Gessé, e a Bíblia nos diz, que Gessé tinha, salvo engano, acho que sete filhos, se a memória, a minha contagem não falha, mas pelo menos, nominalmente, nós ouvimos o nome de quatro deles, mas enfim, então, quando, Samuel diz a Gessé, eu quero ver os teus filhos, a Bíblia diz que, veio o primeiro filho de Gessé, aí então Samuel, viu a aparência, viu que era uma aparência, era apresentável, viu que era belo, e diz, está aí diante de mim, ungido do Senhor, certamente está o rei, escolhido por Deus, e eu disse, não, 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 Samuel não se engane, não Samuel não, escolhi esse, não é esse Samuel, eu não o escolhi, Samuel você está olhando, em outras palavras, você está olhando com o olhar humano, o olhar humano ver a beleza externa, o olhar humano ver a beleza de fora, Samuel eu vejo a beleza de dentro, eu vejo a pessoa de dentro para fora, eu não vejo de fora para dentro, eu vejo o que está dentro, e o que está dentro é o que me interessa mais, Porque o que está dentro me faz transformar o que está fora Querido, a restauração do Senhor começa de dentro para fora Deus não restaura de fora para dentro A restauração começa de dentro É no seu interior, é no meu interior que Ele começa a trabalhar São as mazelas que há dentro de mim São as coisas que não agradam a Ele Que Ele começa a tirar, que Ele começa a fazer uma sangria Para que depois isso reflita no meu exterior Para que as pessoas me vejam de fato como eu sou E eu devo ser a mesma pessoa que sou dentro como eu sou por fora Mostre realmente quem você é Que você é uma pessoa verdadeira Que você é uma pessoa que vive a verdade Nunca, mas nunca Nunca use de meias verdades Ou da famosa mentirinha santa Porque ela não existe Uma meia verdade é uma mentira inteira Não existe meia verdade ou é a coisa que é verdade ou é mentira Não existe mentira santa, mentira diabólica Porque Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira A mentira não procede de Deus Nunca use desses artifícios Seja uma forte influência no seu trabalho Na sua escola, na sua família E onde quer que você esteja inserido Queridos, é muito fácil ser crente no meio dos crentes É muito fácil ser santo na igreja Mas nós precisamos ser santo em casa Precisamos ser santo no nosso trabalho Nós precisamos ser santo na nossa escola É lá que nós precisamos que esta luz que há em nós brilhe É lá que nós precisamos deixar que o Espírito Santo Toma as ações da nossa vida É lá que nós devemos buscar que o Senhor nos dê sabedoria Que o Senhor muitas vezes Nos leva a nos calarmos Quando a nossa vontade é de falar Quando a nossa vontade é de retrucar Quando a nossa vontade é de retribuir Quando a nossa vontade é de Como dizem De rodar a baiana Ou de chutar o pau da barraca Mas aí o Espírito diz Não Você não é dessa espécie Eu te tirei Você não faz mais parte da sua vida Você é uma pessoa Há em você uma luz Eu estou em você Deixe eu Brilhar através de você Me permita que eu brilhe através de você Dê lugar para que eu haja na sua vida Queridos, às vezes o problema Isso é mais Pastor, eu conheço pessoas Que estão Estão na quarta, na quinta igreja Há não sei quantos anos E faz as mesmas coisas Sabe, eu vi uma ilustração Achei interessante Uma ilustração do pastor Eib Ele estava Uma ilustração baseada em uma história real Ele falou de uma mulher chamada Marina Shepman Que aos cinco anos foi Raptada, foi abusada E foi largada na selva colombiana E ela foi criada por macaco Parece aquela história de George O homem macaco O Tarzan Mas qual foi a ilustração Que eu achei interessante Dentro dessa história real Ele disse que o problema É que às vezes Aí ele falou Que quando ela encontrou Um espelho Pela primeira vez Ela estranhou o espelho Que ela viu a sua própria imagem Depois ela Começou a olhar E olhou para os macacos E disse Não Eu não sou uma macaca Eu sou diferente E qual foi a ilustração Que ele usou É que Ela Quando ela era influenciada Pelos macacos Quando ela se via como uma macaca Então ela andava como um macaco Ela trepava em árvore Como um macaco Aí qual foi a ilustração Ele disse assim Às vezes a gente Vê pessoas fazendo coisas de macaco E a gente faz macaques Porque deixamos ser influenciado Pelas Aí ele disse o seguinte Você não é Do planeta dos macacos Você é do reino de Deus Então faça coisas do reino de Deus Deixe que os macacos Façam coisas Do planeta dos macacos Então queridos Lá no seu trabalho Olha Eu retornei ao estudo Já Já com idade estourada Para estudo Dizem que papagalho velho Não aprende a falar Mas eu estou aqui Para contradizer Se eu aprendi Se eu aprendi a estudar Então papagalho velho fala Mas o que eu quero dizer com isso? A escola era um ambiente assim Bem A minha classe A minha sala de aula Era um ambiente bem tenso E tinha um professor de matemática Que ele xingava a berça Ele já chegava dando bronca Era Parece que ele Parece não Eu entendi Que ele queria manter Uma autoridade Através da coação Xingando Gritando A imposição de autoridade Queridos Então a partir Da que eu detectei isso Eu coloquei No meu coração O seguinte Eu chegava na escola Uns 10 ou 15 minutos Antes da aula E aí a maioria dos colegas Que chegava nessa hora Ia azarar lá Pelas áreas Pela quadra Com as meninas E aproveitava Eu ficava na sala orando Pedindo a Deus Pela aula Orando pela vida Do professor Orando pelos alunos Aí um belo dia Houve uma oportunidade Falei Professor Me permita dizer uma coisa Todo mundo sabe Que o senhor é autoridade Na sala de aula O senhor não precisa Estar Esbravejando O senhor não precisa Ser grosso Todo mundo sabe disso Ah não Porque aqui Eu sou assado Mas aí eu ganhei Um respeito Nesse professor Queridos Um determinado dia Não um determinado De um dia específico A quinta-feira Pascual Eu falei Professor O senhor me dá Uma oportunidade Na sua aula Eu falar um pouco Sobre a Páscoa Por coincidência divina Terça-feira A aula dele Era o último horário Mas quinta Era o primeiro horário Ele disse O senhor faz o seguinte Eu lhe dou Todo o meu horário Para você falar Aí ele convidou Todos os alunos Olha O aluno Fulano Aruna Aroudo Vai falar um pouco Sobre a Páscoa Eu quero que vocês ouçam Porque eu vou dizer Para vocês o seguinte Eu sou bom de matemática Mas de religião Eu sou analfabeto Eu digo Tá do jeito que eu quero Queridos Eu comecei a falar Sobre a Páscoa Eu levei o horário Todo Da aula Falando da Páscoa E aí queridos Quando deu um intervalo Duas professoras De outra classe Me procuraram Diziam assim Olha Eu fiquei sabendo Que você falou Sobre a Páscoa Você pode falar Na minha sala Eu digo Posso Aí outra chegou Você pode falar Na minha sala Eu digo Eu faço o seguinte Leve a sua classe Para outra sala Porque eu já estou Comprometido com outra sala Resultado Os dois horários Eu falei da Páscoa Os dois horários Eu terminei falando Sobre Jesus Então queridos Por que? Porque eu não fiz Coisa de macaco Porque eu sou Do reino de Deus Porque em mim Há uma luz Do Espírito E essa luz Precisava brilhar E graças a Deus Deixei essa luz brilhar Eu nunca Me envolvi Eu nunca participei De algumas coisas E eu me comportava Diferente Por isso Deus criou Essa oportunidade Então queridos Não deixe Não deixe A luz Que há em você Se apagar Porque essa luz Jesus Quer que ela brilha Mais e mais Que foi para isso Que ele colocou Foi para isso Que esta luz Chamada Espírito Santo Faz parte da sua vida E está em você O primeiro O primeiro não De Jesus É Não perca A sua utilidade O segundo É Não deixe Que a luz Que há em ti Se apague E terceiro E último Não Fale Nada Não pense Nada além Do que convém Percebe? Não perca Não deixe Não pense Quer dizer Então que eu não posso Pensar Pode E deve pensar Ser um ser pensante Se você parar De pensar Você vai ter Uma crise Terrível Primeiro Uma crise existencial Será que eu não penso Eu vou ter uma crise Nós Falamos Porque pensamos Aí vem aquele Velho ditado Ela é uma frase Muito conhecida De René Descartes Se penso Logo Existo Mas se existo Também penso Porque eu existo Eu penso Mas Jesus não está falando Que eu não devo Pensar Jesus não está dizendo Que você não deve pensar O que ele está dizendo É Não pense Nada além Do que convém Queridos Provérbio 23 7 Diz o seguinte Porque como Pensa em sua alma Assim ele é Provérbio está dizendo Que como O ser humano Como o homem Pensa em sua alma Assim ele é Ou seja Nós somos Fruto daquilo O que pensamos Nós somos O que pensamos E pensamos Parte do que pensamos É o que nós somos Amados Quem dirige As nossas ações São os nossos pensamentos O que você faz O que você deixa De fazer É fruto Repita É fruto O que você pensa Queridos Segundo Jesus É na mente Que os homens É na mente Dos homens Que são gerados Os pensamentos Os quais nós Não devemos pensar E quais são eles Jesus alistou Em Mateus 15 Versículo 15 17 Ele diz Que o que são gerados Na mente Do homem São homicídios Adutérios Prostituição Furtos Falso testemunho E blasfêmia Então nós temos aqui A lista De coisas Que não devemos pensar Porque queridos Muitas das ações Do homem É fruto Do que ele pensa Do que ele deixa Ser criado Na mente dele Queridos Eu posso Eu estou sujeito Você está sujeito Sujeito A pensar Algumas coisas Mas nós temos O poder De rejeitar Nós temos O poder De deletar Vou usar a linguagem Informática Você pode Deleitar Alguns pensamentos Você pode Isolar Querido Essa semana Eu cheguei Na quinta-feira E aí Uma senhora Uma irmã Assim Pastor Graças a Deus Eu estava torcendo Que um pastor Chegasse O que chegasse Primeiro aqui Eu digo O que foi irmã É porque tem uma pessoa Que está num estado Assim bem delicado E está querendo Uma oração Você pode ir lá Eu digo Posso sim Vamos lá Aí eu fui lá Conversei Com a pessoa Orei por ela Fiz algumas perguntas A ela Queridos E eu percebi Que algumas coisas Que estão acontecendo É fruto Do que ela deixou Do que ela cultivou Na sua mente O que você tem deixado Ser cultivado Na sua mente Aliás O que você tem cultivado Na sua mente Que tipo de pensamento Tem dominado Que de pensamento Tem assaltado A sua mente Com o que você se ocupa Jesus está dizendo Que é isso Que Muitas vezes Leva o homem Às nossas ações Porque tudo isso É gerado na mente A mente Ela é poderosa Tudo A maioria Eu diria que 90% Das nossas ações É fruto Do que nós pensamos É fruto Do que nós pensamos Segundo Jesus São essas coisas Esse tipo De pensamento Então imagine você Nós podemos Até pensar Algumas coisas Mas não podemos Permitir Que esses pensamentos Exerça domínio Sobre a nossa mente E que nos leve A uma ação Que nos leva A uma prática O fato De estarmos Sujeitos A algum tipo De pensamento Não quer dizer Que Essas coisas São comuns E que deve E que não tem Nenhuma importância Delas acontecer Então não pense Nada além Do que convém Não pense Nada Até mesmo A seu respeito O que você Pensa a seu respeito Como você se vê Você é fruto Eu sou fruto Do que eu penso Se eu começo A pensar A meu respeito Que eu sou Uma pessoa De bem Eu Me torno Uma pessoa De bem Se eu penso Que eu sou Uma pessoa Capaz Eu me torno Uma pessoa Capaz Querido Se você Entrevistar Qualquer pessoa Bem sucedida Elas não Nasceram Bem sucedida O sucesso O sucesso Não foi um acaso Na vida Não foi um acidente Elas pensaram Elas planejaram Em cima de pensamento Em cima de ideias De planejamento E de muitos esforços Elas alcançaram O topo Todo ser humano É um ser pensante Mas Jesus disse Que não devemos pensar Nada além Do que convém Porque se nós Pensarmos Além do que convém Nós vamos pensar Coisas Que não agrada O Senhor Coisas que não Nos fazem bem Coisas que Nos afastam Da presença De Deus Coisas que Atraem Outras coisas Ruins Queridos Eu já passei Uma noite Sem dormir Por causa de Brigando Comigo mesmo Pensamentos Uma pessoa Muito chegada A mim Me pediu Uma quantia Emprestada E eu Me falou Da sua situação Eu peguei Por convívio Deia ter o cartão Do banco E a senha Resultado Todas as economias Que eu tinha Na época Foi Nesse empréstimo E o tempo Foi passando E nada Desse dinheiro Ser restituído E aí Vem a briga Meu pensamento Vinha na minha mente Aquele pensamento Retalhador Aquele pensamento De revanche De rivalidade Vinha aquele pensamento Eu vou lá Eu vou lá Eu vou pegar isso Eu vou pegar aquilo O que tiver na casa Eu pego E levo pra minha casa E o Espírito Não faça isso Sabe o que Que Deus me lembrava? O que está Escrito em Mateus Dê a quem te pede E não vira as costas O que peça emprestado Aí eu pensava Uma coisa E o Espírito Dizia a outra E nesse dilema Vai-se a noite Mas para a graça Pela graça de Deus E para a glória Do seu nome Amanhecer do dia Eu me rendi A autoridade Do Espírito Santo Eu digo Senhor Tu tem razão Queridos Eu dei uma de Jeremias Jeremias disse Senhor Tu fosse mais forte Do que eu Por isso tu me venceste Porque Deus Mandou ele fazer Algo que ele Não queria em princípio Mas Deus É persuasivo Deus venceu ele Deixa Que o Espírito Santo Te leva a vencer Um pensamento Que não deve estar Na sua mente Eu não sei O que você está Pensando de você Eu não sei O que você está Pensando daquela pessoa Que lhe diz Alguma coisa Que até hoje Você não esqueceu Você guardou E todas as vezes Que você Se lembra Isso lhe dói Isso lhe machuca Não guarde Isso Isso lhe faz mal Por isso que Jesus Não quer que você Pense além do que convém Jesus não quer Que eu e você Pense Nenhum tipo de pensamento De vingança Nenhum tipo de pensamento De fazer o mal A ninguém Nenhum tipo de pensamento Que seja cobiçoso Querer as coisas De outro As coisas dos outros São dos Outros Quando você estiver Na rua Você que é homem Eu quero falar Para você que é homem E principalmente Rapaz Mas homem Quando você passar Na rua E passar aquela Mulher bonita Aquele tipo O avião Você tem que ter O seguinte reação Se você é casado Você tem que dizer Olha eu tenho uma dona Eu sou propriedade De alguém Se você é solteiro Você tem que pensar Não é minha A minha Deus ainda vai me mostrar A minha eu vou conhecer ainda Houve também Uma ilustração Muito engraçada Lá Nos chamas E foi do Pastor Marcelo Jamal Foi justamente Sobre esse assunto Ele disse que Às vezes Passa aquele avião A pessoa As que o vento Passa e vai levando Ele disse que tem até O chamado Guarda rodoviária O olhar do guarda rodoviário Como é o guarda rodoviário Que olha a placa de frente E a placa de trás Mas ele disse Que ele faz o seguinte Que ele disse para ele Eu tenho coisa melhor em casa Você que é casado Você tem algo melhor em casa Queridos E eu digo para mim Eu digo para mim Uma coisa que eu adotei para mim Para evitar qualquer tipo Que meu olhar Me leve a pensar E a pensar Além do que convém Eu digo Essa carne me faz mal Vai me dar uma terrível indigestão Porque não pertence a mim Não é para mim Queridos É por pensar Além do que convém Que pessoas cometem Coisas desastrosas É por pensar Além do que convém Que pessoas se entrem Enrascadas Aí você diz Mas pastor Então o que eu faço Para não pensar Nessas coisas maléficas Para não pensar Além do que convém Antes de responder Essa pergunta Eu quero citar Uma frase De Buda A lei da mente É implacável O que você pensa Você cria O que você sente Você atrai O que você acredita Torna-se uma realidade Pastor O que eu faço Então Para que eu não pense Além do que convém Para que eu pense No que convém O apóstolo Paulo Vem em nosso auxílio Ele diz Em Filipenses 4.8 Finalmente Irmãos Tudo o que é Dos outros Tudo o que não pertence A você Tudo o que é Do inferno É isso? Não Finalmente Irmãos Tudo o que É verdadeiro Tudo o que é Respeitável Tudo o que é Justo Tudo o que é Puro Tudo o que é Amável Tudo o que é De boa fama Tudo Se alguma virtude Há E se existe Algum louvor Seja isso Que ocupe O vosso pensamento Então queridos Louva a Deus Está pensando Na vida alheia Não Louva a Deus Está falando mal Da vida alheia Não Louva a Deus Está desejando O que é dos outros Isso é alguma coisa Virtuosa Não Queridos O que é puro Pense no que é puro Ou seja Mente pura Pensa no que é puro Mente pura Não tem maldade Quando nós Vestimos a nossa mente Com essas coisas E Paulo vai dizer em outro lugar Buscar nas coisas Que são do alto Pensar nas coisas Que são de Cristo Porque quando eu Penso nas coisas Que são no reino de Deus Quando eu me deixo Levar pelos pensamentos Quando a palavra de Deus Está na minha mente Então a minha mente Não está infrutífera A minha mente Não há lugar Para os pensamentos Para pensar nas coisas Que não convém Eu vou ser sempre Vou ver sempre As pessoas com bons olhos Eu vou sempre pensar Algo bom a respeito Das pessoas Eu vou ter sempre Uma palavra de bênção Para a vida dos outros Eu não vou maldizer Eu não vou amaldiçoar ninguém Eu não vou dizer Tomara que se dê mal Tomara que quebre a cara Já vi pessoas Falar isso Tomara E pior que eu já vi Isso de crente Ele vai ver Ela vai ver Eu ainda vou ver O que vai acontecer Eu vou rir Eu digo como Não querido Nós não nos alegramos Com a desgraça alheia Nós não nos alegramos Quando as pessoas Não se dão bem Pelo contrário A Bíblia diz Que nós devemos Nos alegrar Com os que se Alegram E chorar Nós vamos continuar A pensar Nas coisas que convém E o que convém É aquilo que Deus Nos ensina Na sua palavra O que convém É aquilo que Alimenta Nossa vida de fé É aquilo que Nos diferencia Das demais Das demais Pessoas Comuns Que ele Você não é diferente Eu não sou diferente Porque nós vestimos Roupa de crente Porque eu vi Fantasiador de pregador Não é por isso Que me faz diferente Não Você não é diferente Porque você pegou A Bíblia E tem crente Que literalmente Aliás Deixa eu contar Um fato Isso aconteceu Lá em Salvador Quando Aos domingos Que lá Irací ficou até Admirada Que lá nesse bairro Onde a minha irmã Morava Domingo É um engarrafamento De crente Uns vão Nessa direção E outros nessa Estão sempre Se cruzando Domingo à noite É um verdadeiro Engarrafamento Então os domingos À noite Quando era convidado Para Fazer alguma coisa Eu me transvestia De dirigente Ou de pregador Aí vinham os irmãos De uma determinada igreja Pai do seu irmão Eu digo Pai do senhor Mas queridos Quando eu ia vestido Como uma pessoa normal Como um mortal Eu digo Meu Deus Será que não me viu? Eu digo Então a paz do senhor Não é para mim É para roupa Porque só me dava A paz do senhor Quando eu estava Com uma gravatinha Com uma camisa De manga comprida E com uma calça Social Ou esporte fino Quando eu estava Com uma calça Diz e um tênis Era capaz de pisar No meu pé E não me ver Eu digo Ah então a paz do senhor É para roupa Me dá vontade De vir com um paletó Assim no cabide Quem sabe Quem sabe Ele diz Pai senhor Eu digo Pai senhor Mas às vezes é isso Queridos Então não é por isso Não é por isso Queridos Não pense Porque Veja o melhor Pense o melhor Acerca das pessoas Deseje o melhor Para as pessoas Abençoe a vida Das outras pessoas Queridos Pense Pense sempre Nas coisas Que lhe convém Amados Deixa eu tomar um pouquinho De água Você tem o poder De mudar a sua realidade Com seus pensamentos Palavras E sentimentos Porém Tome cuidado Com o que você Pensa E sente O seu cérebro Não é Não vê diferença Entre a ficção Que você vê na TV E a realidade Das coisas Por isso Faça a diferença Da sua vida real E da ficção Mas principalmente Lembre-se De quem você é Em Cristo Lembre-se De quem Deus Te faz A Bíblia diz Que Deus nos faz Assentar nas regiões Celestiais Em Cristo Jesus A Bíblia diz Que nós recebemos A mente Nós temos a mente De Cristo E a Bíblia diz Nós não recebemos O espírito De escravidão Mas o espírito De filhos Então queridos Não se esqueça Disso Quando Jesus Diz não Não faça isso Não toque naquilo É para o nosso Próprio bem Ele não quer Que deixamos De ser útil Que percamos O poder De influenciar Ele não quer Que o brilho Do espírito Que há em nós Seja ofuscado Simplesmente Porque Um belo dia Nós resolvemos Viver da nossa maneira Ou da maneira Da sociedade Os não De Jesus Ele não diz Ele não diz Jesus São os não Que nos fazem bem Que o Senhor Nos abençoe Passa a dê-la Passa a dê-la Amém.